Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Martins, corretor de imóveis. Tô aqui, gente, em Alphaville, pra mostrar pra vocês aqui essa unidade pra locação. Um apartamento com 58 metros quadrados. Cara, lindo, maravilhoso, impecável, bonito demais. Mas antes da gente começar a avançar aqui no imóvel, já peço que você se inscreva aqui no canal. Já deixa um like aqui no comecinho do vídeo, tá bom? E vamos junto aqui, tá? O apartamento, gente, estilo aberto aqui, fantástico. A gente já tem muita marcenaria no apartamento. É um apartamento mais compacto, cara, mas muito gostoso. Bem aconchegante aqui, bem acolhedor, tudo novinho. Dá uma olhadinha aqui. Você tem aqui parte de armários aqui, tem um LED aqui embaixo, cara. Bonito demais, dá todo um aconchego aqui pro apartamento, tá? Muita marcenaria, a gente tem forno e fogão, tá bom? Na bancada aqui, mais armários pra você, tá? Bem bacana. E olha só essa integração. Sala de estar, sala de jantar, sala de estar aqui, parte de cozinha, toda montada aqui. E, cara, uma vista espetacular que eu já mostro ali pra vocês. Deu uma cabeçada aqui no pendente aqui. Muito top. Vamos dar uma olhadinha ali na vista, né? Olha isso, cara. Tirar o fôlego. Muito gostoso aqui. Dá pra ver um pouco dos residenciais aqui de Alphaville. Santana de Parnaíbe, enfim. Espaço aqui, o espaço, paisagem aqui, muito gostosa aqui. Não me atentei se é sol da tarde ou sol da manhã, mas vai ser um espetáculo aí, seja qual for aí o sol, né, cara? Muito bom. Mostrar pra vocês aqui, é novo, tá, gente? Então tem algumas sujeirinhas aqui de gesso, detalhes, tá? Mas dá uma olhadinha aqui no espaço que você tem de varanda, tá? A área de serviço aqui, você tem mais LED aqui pra deixar mais bonito aqui o apartamento, né? E agora a gente vai avançando aqui pras áreas íntimas do imóvel. Então são dois dormitórios e um banheiro, gente. Também que tá um espetáculo, olha isso. Tá bonitão demais aqui o banheiro. Esse aqui seria o quarto do teu filho, ou um escritório, ou enfim, conforme a tua necessidade aí. Também é uma marcenaria aqui moderna, cara. Deixa eu puxar aqui pra gente dar uma olhadinha. Olha só. Uma curiosidade mesmo. Bem profundo, alto, né? Muito bom. E fora o espaço que você tem aqui pra dormitório. A vista aqui dele, deixa eu mostrar pra vocês. Quem tem labirintite aí já se segura aí, porque a gente tá alto aqui, cara. Então aqui embaixo você tem piscina, adulto e infantil. Na descrição do vídeo, tá falhando aí o vídeo aí, rapaz. Na descrição do vídeo, eu vou colocar pra vocês todas as informações pertinentes ao imóvel. De valor, metragem, o que tem no condomínio, o que o condomínio oferece pra vocês de lazer, tá bom? E esse aqui, cara, é o quarto casal. Hoje ele tá montado aqui mais como um escritório, mas dá pra você ter a parte de escritório aqui, tá? Pra você trabalhar. E a parte da cama aqui, tranquilo, pra você também descansar, né? Fechar a porta aqui só pra você ter uma ideia. Olha que bacana, cara. Com o LED ali atrás também. Eu vou baixar a persiana aqui, só pra gente ver o LED, como que fica. Olha que bonito, cara. Muito bacana. É um compacto espaçoso, cara. Olha o tamanho desse armário aqui. Aí você tem mais armários aqui embaixo e mais um pouco aqui também, tá bom? Muito bom. Deixa eu subir aqui. Tá bom, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá aqui na rua Bonardi, se eu não me engano. O condomínio se chama Apsi Park. Todas as informações referentes a esse imóvel vai tá aqui na descrição do vídeo, inclusive o meu contato. Se você quiser agendar uma visita, só me chamar. Vai ser um prazer poder atender vocês aí, tá bom, gente? Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho